Aqui é Antônio Marcos, é repentista, é cancioneiro, daqui a pouco vai cantar canções pra gente também. Vamos lá! Companheiro Antônio Marcos, pode adentrar no meu leito! É uma casa bem simples, acolhimento e respeito, mas se fosse num palácio, seria do mesmo jeito. E conhecer o seu leito pra mim é satisfação, porque posso decolar no céu da inspiração, e absorver poesias pra minha imaginação. Aqui no meu coração e no rancho você habita, Vou já preparar café pra fermer nossa manita, porque eu faço de tudo pra agradar a minha vida. Pra tarde ser mais bonita, eu vim de aula liberta, E o que tiver de errado, a nossa dupla conserta, E nenhuma porta é fechada, se a porta tiver aberta. Você tem aqui na certa, sempre, sempre boa vinda, Pra banho, dou sabonete, toalha lindinha e linda, E se você não gostar, lhe peço desculpa ainda. Sua amizade quebrida fica mais conceituada, Tá aqui na sua casa, me sinto lisonjeado, E com sua louca amizade, e resta linda, óbvio, Eu portando escancarado, toda vez que você vem, No pão eu passo manteiga, boto carne no xerém, E se você reclamar, não vou dizer a ninguém. Sei que em sua casa tem a carne assada na praça, É frigerante e bubó, que aqui nunca se defasa, E do mesmo jeito eu me digo, se vou lá na minha casa. Aqui ninguém lhe atrasa, e eu recebo com amor, Tem só umas muriçocas passeando no setor, Mas ainda que são poéticas, não afetam o cantador. Vim aqui no seu seboa, é fugir de fuso, É se tá melhor na vida, é ganhar alto o cachê, E é melhor do que pisar nos pavos lá na TV. Lhe recebo bem porque, você era o meu irmão, Se só tivesse uma cama, eu ia dormir no chão, Mas pra você não faltava, cama boa e nem bojão. Aperta na sua mão, o pai se sente mais herói, São três décadas de amizade, que o tempo jamais sorrói, Não tem borracha que a pá que nem com fogo se mistói. Você é o meu herói, e aqui ninguém lhe trai, Tem a cama pra você, e uma rede pra seu pai, Se reclamando da vida do rancho, ninguém não sai. Na escada ninguém cai, que com cuidado se desce, Toda vez que eu lhe encontro, a alma rejuvenesce, É a alegria tão grande que até Deus lá no céu desce. Ainda faço uma prece pra você ter proteção, Que você deu bem certinho nessa cadeira de João, Que além de bom de repente, é muito bom de canção. É uma satisfação ouvir cantar no seu programa, Para eu também conseguir, em uns dez minutos, Me vamos pisar num colchão de ouro e tirar as pernas. Programa Hora do Repente, aqui direto da nossa casa, Em Caruaru, para todo o Brasil, através do Facebook, Rogério Menezes. Você que está acompanhando, eu estou vendo...